Olá, investidores! Tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai fazer uma atualização da nossa análise técnica da XRP. Cara, se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, não esquece de deixar aquele like pra você fortalecer o canal que eu tô começando aqui no YouTube. Se porventura for o seu primeiro vídeo, eu também quero te convidar pra que você se inscreva e continue acompanhando as atualizações diárias que eu compartilho por aqui, tá? A gente tem um portfólio de mais de 20 criptomoedas que são atualizadas por aqui em uma agenda semanal, né? E aí as principais criptomoedas estão aqui no canal e tem vídeo do Bitcoin todo dia acompanhado de mais 4 altcoins, tá? Então hoje a gente tá tendo a XRP aqui e convido você a se inscrever pra você continuar acompanhando esse conteúdo, fechado? Vamos lá pra nossa análise. Pessoal, a XRP aberta aqui em um gráfico diário, ela que veio testar esse nível de suporte gerado por esses fundos que ela deixou lá naquela correção do ano passado, né? Ela chegou a dar algumas agulhadas aqui pra dentro desse quadrante vermelho, mas se projetou pra cima, tá sendo cotada agora a 61 centavos de dólar. Hoje ela que tá se desvalorizando 0,74%. O contexto aqui, pessoal, pra gente voltar a ficar bullish, pra gente voltar a ficar mais otimista na XRP, não se alterou ainda. A gente precisa, no mínimo, ver ela vindo romper essa média móvel de 20 períodos que tá aqui na faixa dos 71 centavos de dólar nesse momento, né? E de preferência ela vindo pra romper esse topo que ela deixou aqui, ó, lá em 81 centavos de dólar, né? A gente sabe que a XRP fez um último movimento de impulso de baixa aqui e qualquer movimento qualquer movimento pra cima, agora, pode ser apenas a correção desse primeiro movimento de impulso de baixa aqui. Então, por isso que seria muito importante ela ir buscar aqueles níveis lá pra cima dos 71 centavos, quem sabe até romper lá os 80 centavos de dólar, pra gente desconfigurar esse trem de baixista aqui, no qual ela já vem desde 6 de setembro, né? A maioria das criptos entraram nesse trem de baixista em novembro, mas a XRP já vem desde setembro aqui com topos e fundos descendentes. A gente fica na expectativa de ver ela deixar um topo ascendente aqui, né? Pra ela interromper toda essa sequência dessa tendência secundária de baixa aqui. Em relação a níveis de preço mais abaixo e um cenário mais bearish, vou abrir aqui o volume profile e aí a gente vê, pessoal, ó, que a gente vê, a gente tem aqui esse primeiro nível de suporte no qual a XRP se sustentou, aí nessas agulhadas que ela deu nos últimos dias, que tá aqui na faixa dos 56 centavos de dólar, né? Depois a gente vai ter um próximo nível de suporte mais relevante, onde a gente vê que tem bastante volume financeiro, aqui entre 45 e 47 centavos de dólar, tá? Fica bastante atento aí em relação a esses níveis de preço, porque se ela cair, se ela não se sustentar dentro desse nível aqui, aí o estrago pode ser maior, porque o próximo nível mais relevante vai estar só lá nos 30 centavos, tá vendo? Isso aqui já representaria uma correção de praticamente 50% em relação à cotação que a gente tem nesse momento, né? Então, eu tô colocando esses níveis pra vocês aqui, tenho um compromisso de trazer aqui as minhas percepções mais honestas em relação à leitura que eu faço na movimentação de preços dos ativos, algumas vezes isso acaba sendo negativo pra quem tá comprado, né? Trazer projeções assim que seriam tão ruins, né? E promoveriam uma desvalorização tão grande, de repente na posição que a pessoa tem comprado, mais, cara, é melhor saber disso e ter a chance de se planejar e tomar ações do que você ficar acompanhando analistas por aí que estão otimistas o tempo todo e, cara, não falam a verdade, né? O cara não fala a verdade, parece mais um psicólogo do que um analista técnico. Então, eu tô trazendo aqui o que eu enxergo realmente pra preparar vocês e isso pode fazer com que vocês evitem prejuízos aí também. Em um momento em que o trend todo do mercado é baixista, a tendência secundária, o mercado cripto, a tendência primária é de alta, mas a tendência secundária é de baixa. E você tem que ficar muito atento em relação a isso e não ser iludido, tá bom? Procure não se iludir, encara o mercado com o máximo de, assim, com o máximo de realismo possível que isso vai evitar perdas e maximizar ganhos. Vamos ver aqui se no MACD semanal a XRP apresenta algum nível de arrefecimento ou não. Então, continua aqui, tá vendo? Apresentando barrinhas vendedoras, barrinhas demonstrando ganho de ímpeto vendedor aí nas últimas semanas, né? A gente gostaria de ver aqui nesse indicador essas barrinhas apresentando cores mais clarinhas e retraindo, assim como a gente teve nesse momento aqui. Situação que a gente ainda não vê acontecendo aqui na XRP, né? E eu acho que o contexto de momento pra ela é esse, tá, pessoal? Creio que já estamos bem atualizados aqui em relação à nossa análise da XRP. Eu vou voltar a trazer ela aqui no canal nos próximos dias, tá bom? E antes de fechar o vídeo, eu quero convidar vocês a me seguirem lá no Instagram. Eu comecei um perfil novo lá no Instagram, eu não tinha Instagram. Então, tô com 50 seguidores. Se vocês começarem a me seguir por lá, vou ter até um ânimo maior pra compartilhar mais conteúdo por lá. Eu compartilho mais conteúdo atualmente lá no Twitter, que eu já tenho o Twitter há mais tempo. Lá eu tenho um número maior de seguidores, né? Então, vai ser legal também interagir com vocês lá pelo Instagram. Eu convido vocês a me seguirem nessas redes sociais, os links estão aí na descrição, tá bom? Vou fechar, então, o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você é novo, se inscreve pra continuar acompanhando as atualizações. E aí, percepções suas sobre o mercado ou sobre a XRP, deixa aí nos comentários que a gente vai interagir com você. Um abração e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.